Por acaso algum dia você se importou Em saber se ela tinha vontade ou não E se tinha trans ou você tenha certeza De que foi uma coisa melhor para dois Você leu em seu rosto o fogo, o gosto da festa E deixou que ela visse em você Toda a dor do infinito prazer E se ela deseja e você não deseja Você pega, alegra, cansaço, vira de lado Ou se deixa levar na rotina Tal qual o menino tão só no antigo banheiro Folheando revistas, comendo as figuras As cores nas fotos te dando a completa emoção São perguntas tão tolas de uma pessoa Não liga e não ouça São pontos de interrogação E depois desses anos no escuro do quarto Quem te diz que não é só o vício da obrigação Pois com a outra você faz de tudo Lembrando daquela tão santa que é dona do teu coração Eu preciso é ter consciência Do que eu represento nesse exato momento No exato instante na lama Na cama, na grama Em que eu tenho uma vida inteira nas mãos E depois desses anos no escuro do quarto Quem te diz que não é só o vício da obrigação Pois com a outra você faz de tudo Lembrando daquela tão santa que é dona do teu coração Eu preciso é ter consciência Do que eu represento nesse exato momento No exato instante na lama Na cama, na grama Em que eu tenho uma vida inteira nas mãos Eu preciso é ter consciência Do que eu represento nesse exato momento No exato instante na lama Na cama, na grama Em que eu tenho uma vida inteira nas mãos Lá da lá Lá da í Lá da í Lá da í Lá da í Legenda Adriana Zanotto